Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou continuar o assunto subconta na Shopee e vou explicar como vincular uma loja. Se você achar que essa informação é relevante, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo compartilhado pela Shopee. Para vincular a sua loja, você clica aqui em vincular uma loja. Então vai aparecer esse campo para você inserir o nome de usuário ou nome da loja. que você pretende vincular. Depois que o sistema puxar a sua loja, você seleciona ele como você pode ver aqui nessa imagem e clica em seguida no botão vincular. Novamente, você vai receber um código de SMS para fazer a verificação como você pode ver nessa janela aqui. Você vai inserir o código, clicar em verificar e em seguida vai receber essa mensagem pedido de vinculação enviado com sucesso para a loja. A Shopee explica que como parte de nossas medidas de segurança aprimoradas, peça a loja que autorize por meio da central do vendedor a concluir esse processo em até 72 horas. Depois de 72 horas, essa vinculação vai expirar. E como que você vai fazer essa autorização? Na página inicial da plataforma de subconta, na aba pendente, vai aparecer aqui a loja. Então você precisa clicar em autorizar agora. Mas a Shopee está explicando que em alguns casos, após verificar o código SMS e clicar em OK, você poderá ser redirecionado para a central do vendedor e não para esse painel aqui da subconta. Caso isso ocorra, uma mensagem para processar a autorização aparecerá no canto superior da central do vendedor. E para você fazer isso, você faz o login na sua conta Shopee, que não é o login do usuário principal no painel de subconta. É o login da sua conta na Shopee. E você autoriza o vínculo da conta principal na loja. Como você pode ver aqui nessa imagem, onde está escrito autorize a conta principal para vincular a sua loja. Você tem que clicar aqui nesse botão autorizar. Ao finalizar esse passo, você poderá começar a cadastrar as subcontas. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho